Bom dia, mais uma vez, a nossa apresentação vai falar de inclusão digital, de conteúdos para atendimento às comunidades em ações de inclusão digital e também tecnologias que o CERPRO usa para o ensino à distância. Então, para essa apresentação, eu, Luiz Cláudio Mesquita, coordeno o programa de inclusão digital do CERPRO, o Felipe, por favor, Felipe. Oi, meu nome é Felipe, eu trabalho na Universidade Corporativa do CERPRO. Eu sou Paulo Pastore e também trabalho na Universidade Corporativa do CERPRO. Na Escola de Capacitação Tecnológica. Bom, nós três fazemos parte da estrutura da Universidade do CERPRO e cada um de nós vai falar um pedacinho dessa palestra que a gente vai apresentar aqui para vocês. Pretendemos usar aqui no máximo 30 minutos e depois a gente vai ter 15 minutos para interação com vocês, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui com a apresentação falando para vocês, para quem não conhece, da empresa CERPRO. O CERPRO é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda e tem como propósito desenvolver sistemas estruturadores para a gestão do Governo Federal. Um exemplo que a gente usa para fazer o público entender com facilidade o que é o CERPRO, a gente fala do sistema de imposto de renda. O sistema de imposto de renda, ele é desenvolvido e mantido pelo CERPRO. Então, quando a gente tem hoje, por exemplo, a facilidade de prestar conta ao imposto de renda do nosso computador, da nossa casa ou de algum ponto da internet, isso acontece porque o CERPRO, com o seu conhecimento, desenvolveu um sistema para isso. Também quando os nossos portos trabalham hoje com velocidade, porque o sistema de comércio exterior facilita a ação nos portos de entrada e saída de produtos do país, o programa CISCOMEX também é um programa desenvolvido por essa empresa. Então, eu cito esses dois exemplos para vocês terem uma noção bem próxima do que é o CERPRO. É uma empresa hoje com 11 mil empregados, 48 anos, não é isso? 48 anos de idade, em 1964 nasceu o CERPRO, é isso? E aqui essa primeira tela que eu apresento, ela traz justamente uma fala que a gente capturou do presidente do CERPRO, o Marcos Mazzoni, da visão dele com relação à empresa pública. E isso vem reforçar para a gente que trabalha com programa social, como programa de inclusão digital, o quanto a empresa está comprometida com as ações de responsabilidade social e inclusão digital no Brasil. Então, é por isso que a gente traz, a gente capturou essa fala do Marcos Mazzoni e traz ela nas apresentações, que é para justamente ilustrar o compromisso do CERPRO com essas ações. Aqui eu já trago uma tela para falar com vocês das nossas primeiras ações. O programa de inclusão digital do CERPRO, ele começou em 2003 na cidade do Rio de Janeiro, numa ação bem pequena em parceria com o Banco do Brasil, o Banco do Brasil na época tinha os computadores, o CERPRO tinha os técnicos para poder instalar os programas e dar assistência ao telecentro, e o Banco do Brasil não tinha essa infraestrutura. As duas empresas se juntaram e começaram no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é um município bastante carente, a desenvolver ações de inclusão digital. Então, as nossas primeiras ações começaram ali. Em 2006, motivado por uma grande renovação de parque tecnológico, o CERPRO sentiu a necessidade de trabalhar com os computadores que iam para a doação de uma forma que fosse mais útil para a sociedade. Porque, até então, todo computador, todo material de informática do CERPRO, ou material que não servia mais para a empresa e que ia para a doação, esse material era doado para qualquer fim. Às vezes, para a administração de uma empresa, de um órgão público, ou para a informatização de uma secretaria municipal, e etc. Ou, às vezes, para informatizar um hospital. Que também não deixa de ser uma ação importante, mas eram ações sem muito controle, no sentido de se fazer um trabalho efetivo social. E aí, o CERPRO decidiu criar um programa de inclusão digital e usar todo esse acervo que vem da renovação do parque como sendo produto para fazer inclusão digital no Brasil. Partindo daí, a gente reformulou o programa, a gente trouxe o programa, ou melhor, levou o programa que antes era coordenado no Rio de Janeiro, levamos para Brasília, distribuímos a administração do programa nas regionais do CERPRO, centralizado para Brasília. Então, nós temos hoje uma coordenação em Brasília, que eu coordeno a partir de lá. E em cada uma das dez regionais do CERPRO, nós temos uma pessoa que nós chamamos representante regional de inclusão digital da região. Por exemplo, nós temos aqui com a gente o Carlão, é o Carlos Henrique, ele é o representante de inclusão digital no estado do Rio de Janeiro, e Espírito Santo. Então, esses dois estados, quando querem fazer parceria com o CERPRO para ações de inclusão digital, conversa com o Carlão, e aí o Carlão desenvolve a parceria lá, e promove a ação de inclusão digital. Então, como eu já falei, motivado aí pela modernização, a gente implementou o programa de inclusão digital, e levou ele para Brasília em 2006. E aí, como resultado desse trabalho, a gente chegou nesse ponto que a gente está mostrando para vocês agora, esses números aqui, 387, ele é um pouquinho maior, é porque aqui a gente está considerando, desconsiderando alguns telescentros que fecharam, mas, do ponto de vista de doação, o número é maior que aquele dali. Então, a gente teve, então, como resultado, esse número de telescentros instalados no Brasil. E aí, em que lugares que a gente está atuando com esses telescentros? O CERPRO, ele atende qualquer comunidade, qualquer instituição pública que queira fazer inclusão digital, e que procure o CERPRO. Então, nós fazemos inclusão digital por demanda. Por exemplo, se a prefeitura de Cantagalo, no Rio de Janeiro, procura o CERPRO, e aí, quer fazer inclusão digital, e precisa dos computadores, o CERPRO desenvolve a parceria com a prefeitura de Cantagalo, e faz a doação dos computadores, leva os computadores, entrega os computadores instalados, com toda a suíte de software livre necessária para o telescentro funcionar, desde o sistema operacional, até os equipamentos, as ferramentas de escritório, de navegação, de correio eletrônico. E também, a gente oferece um pacote de conteúdos, que a gente vai falar um pouco mais à frente deles, para a formação. Então, assim, o nosso resultado, ele chegou aqui nesse ponto, porque a gente percebeu que, com aquele acervo de computadores que o CERPRO tinha, e continua tendo, por exemplo, agora está entrando uma nova renovação de parque, já vai ter mais computadores para a gente colocar, instalar novos telescentros, e também para atualizar os existentes, porque os primeiros que nós instalamos, eles já estão com as máquinas defasadas, precisam ser renovados. Então, partindo dessa renovação de parque, a gente priorizou a instalação de telescentros. Mas a gente também, de 2006 para cá, na verdade, de 2003, a gente começou a perceber que a gente tinha necessidade de fazer mais coisa. Doar computador, instalar os softwares, levar o nosso técnico lá para inaugurar o telescentro, para fazer o telescentro funcionar, capacitar monitores, entregar o telescentro, e voltar para a empresa, não era suficiente, porque muitas das vezes, as comunidades, elas não tinham condições, e não têm condições, de andar, ou de dar passos mais avançados, do que eu simplesmente abrir o telescentro e fazer atendimento para uso livre. Aí, a gente identificou que a gente tinha necessidade de ajudar também na formação. E foi aí que a escola, a universidade, a Unicerpro, ela começou a entrar preparando conteúdos para a gente poder trabalhar a questão da inclusão digital. Então, eu vou parar por aqui, porque agora quem vai falar de conteúdo é o Felipe, que é justamente a continuidade daquilo que a gente identificou enquanto melhorias para o programa de inclusão digital do CEPRO, da necessidade da gente levar conteúdos para as humanidades, para que a gente possa tanto formar os monitores e as lideranças que estão hoje nos telescentros, atuando nos telescentros, como também a gente conseguir atuar numa... Desculpa. A gente conseguir formar tecnicamente o maior número de pessoas possível na modalidade de ensino à distância, atingindo o máximo das comunidades vizinhas dos telescentros que a gente está. Tá bom? Então, o Felipe vai falar um pouquinho com vocês agora e depois, se houver necessidade, eu entro novamente. Bom, é... Oi. Para contextualizar essa criação de conteúdos, eu vou explicar como que a educação à distância começou no CEPRO. A partir de 1998, que foi a primeira iniciativa de educação à distância, por uma necessidade de treinamento de sistemas novos, foi disponibilizado tutoriais na rede do CEPRO. e aí foi crescendo essa necessidade, viu que funcionou porque você diminuiu o deslocamento e etc., diminuiu o custo para isso e esses conteúdos na intranet se transformaram num AVA que a gente desenvolveu internamente, num sistema virtual de aprendizagem. E... em 1998, a gente tinha uma equipe que foi criada com quatro, oito pessoas e aí foi crescendo a quantidade porque os custos à distância foram crescendo e também foi sendo um serviço a ser disponibilizado pelo CEPRO, não só internamente. E... em 2008, a gente migrou para o Moodle. Como a gente viu que o nosso software que a gente estava utilizando lá, ele não suportava mais o crescimento da... da... da necessidade dos cursos e não tinha todos os suportes que a gente precisava, a gente adotou o Moodle em 2008. Então, hoje, a gente tem nove escolas do Moodle. São... a escola do CEPRO para funcionários do CEPRO, uma outra escola para clientes que não têm uma escola própria e as outras sete para clientes. Seria o Ministério da Fazenda, Exato, Ministério do Planejamento e a escola de inclusão também, que a gente vai falar aqui, a escola de inclusão digital. É... Alguns números de capacitação, o total de alunos em todas as nossas instalações de Moodle hoje chega a 270, mais de 271 mil e ali alguns dados em algumas escolas só para ilustrar mesmo. A maior escola que a gente tem é da ESAF, que tem 180 mil usuários e são usuários cadastrados, né? Assim, a gente tem, por exemplo, quantidade de turmas ali, 3.600 turmas na ESAF, mas já cursos já administrados, assim. No catálogo da Unicerpro, do próprio Serpro, a gente tem mais de 100 cursos desenvolvidos e alguns desses a gente vai mostrar que a gente vai disponibilizar para a licença Creative Commons, que são de interesse da sociedade e nisso cursos do próprio Serpro, excluindo os cursos de clientes, porque como é um serviço que o Serpro presta, a gente tem cursos para receita, para os ministérios que são exclusivos dos clientes. Então, a gente tem 100 desenvolvidos para o Serpro só. Então, para atender essa necessidade, como o Luiz falou, de ter o conteúdo no telecentro, foi criada a Escola de Inclusão Sócio-Digital, que é uma escola aberta, para qualquer pessoa, qualquer pessoa pode acessá-la, fazer cadastro e cursar os cursos que a gente disponibilizou lá. Hoje, acho que estão cerca de 40 cursos, se eu não me engano. Então, o endereço, depois a gente vai passar isso aí, mas é inclusão.serpro.gov.br e essa seria a cara da escola, o acesso, quando você entra, essa seria a cara da escola. Então, qual é o objetivo dessa escola? é desenvolver ações de educação à distância e promover a melhoria, o desenvolvimento dessas comunidades, no caso dos telecentros, para desenvolver a comunidade que está envolvida lá. o público, a gente coloca essa imagem aí, que ela é representativa, assim, que é todo mundo, né, tipo, não tem um público definido, essa imagem, a gente reproduz, ela muito na própria interface da escola, então, ela, cada momento aparece um desses personagens, então, para a gente mostrar que todo mundo pode acessar e pode cursar os cursos lá. agora o Pastorio vai continuar aqui, falando daqueles 100 cursos, né, que a gente já desenvolveu, a gente tem alguns cursos que são liberados e ele vai detalhar um pouco mais esses cursos aí. Obrigado, Felipe. Então, gente, como o Luiz e o Felipe colocaram, tudo que a gente trabalha na parte de inclusão digital e na parte de educação à distância, a gente procura fazer sempre com o software livre e alinhado com a política de liberdade, baseado na política, na filosofia do software livre, para quem não conhece, nasceram as licenças Creative Commons, que seguem os mesmos princípios de compartilhamento, de alteração dos conteúdos, só que aí voltado mais para qualquer tipo de documento, imagem, som, vídeo. Então, a gente teve um esforço muito grande lá no Serpro de convencer o nosso jurídico de que é importante a gente devolver para a sociedade as coisas que a gente faz também na Unicerco. Então, a gente conseguiu há um ano, mais ou menos, né, Felipe? Lá em dezembro do ano 2011, a gente liberou 15 cursos em Creative Commons. Esses cursos também estão lá na escola virtual, como o Felipe colocou, mas é importante, por exemplo, para quem tem já o seu ambiente Moodle e quer completar ele com mais cursos, é só baixar o pacotinho e colocar no seu Moodle. É importante colocar ali que eles foram feitos para o Moodle 1.9, se você tiver um Moodle 2, já tem que fazer umas alterações, vizinhas, né? Aqui tem um endereço de onde os cursos podem ser baixados, tá? São todos esses cursos, a maioria dos cursos tem a ver alguma coisa com a informática, porque é o nosso fim, né, lá no CERC. Alguns foram desenvolvidos internamente e aí a gente disponibilizou aqui também. Mas tem muitos cursos ligados à área de responsabilidade social, como ética na escola, primeiro emprego, né? Então, são cursos muito interessantes. Eu destaco aqui o curso do BR Office, que foi um curso todo feito em videoaula, né? É um curso muito bonitinho, muito bem feito, assim, todos os cursos estão muito legais. A gente está lá no CERC também, sempre buscando novas tecnologias para propiciar capacitação para os nossos empregados. E a gente está fazendo agora um esforço de trazer também as tecnologias que a gente usa para a capacitação das pessoas no CERC para os programas de inclusão digital. O Assiste é uma ferramenta de streaming, streaming de vídeo, que a gente desenvolveu internamente só utilizando softwares livres. A gente usa ela muito para fazer as palestras técnicas do CISL. CISL, para quem não sabe, é o Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal, que hoje também é coordenado pelo CERC. baseado nas experiências das palestras técnicas, no dia da inclusão digital, o ano passado, em março, 22? Em março do ano passado agora, a gente fez uma maratona de capacitação usando o streaming, então foram cursos ao vivo. Cada regional do CERC tinha um professor transmitindo para todo, transmitindo na internet, acho que foram uns 8 ou 10 cursos que foram transmitidos. Foi uma experiência muito bem sucedida, ficou muito legal. A gente está testando também lá no CERC ferramentas para web conferência, o Open Meetings e o Big Blue Button, são dois softwares livres e a gente ainda está começando com isso aqui, mas depois a ideia é colocar essas ferramentas também à disposição para serem utilizadas nas capacitações para a inclusão digital. São duas ferramentas muito boas de web conferência, cada uma tem vantagens, desvantagens, mas a gente está trabalhando principalmente com Open Meetings. A gente também está colocando internamente, a gente não sensibilizou a nossa área de segurança o suficiente para liberar o YouTube internamente, mas a gente está colocando um portalzinho de vídeos onde todas as aulas que foram transmitidas e gravadas por web conferência ou web streaming vão ficar disponibilizadas aqui para que o aluno faça em qualquer tempo. Então, a ideia é depois que isso também vá para fora, fique na internet, também com licença Creative Commons para a gente poder disponibilizar para toda a sociedade. E aí, quando a gente tiver isso aqui mais redondinho, a gente pode pensar em fazer coisas, por exemplo, como aqueles MOOCs, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas grandes universidades do mundo têm colocado o seu conteúdo todo na rede, o MIT, Harvard, a USP já tem iniciativa, a UNESP já tem iniciativa de MOOCs, então, a gente pode organizar os cursos na forma de um curso de maior duração, por exemplo. Bom, vou passar aqui de volta para o Luiz Claudio então, para ele contar um pouco das novidades do programa de inclusão digital. Manda ver o Luiz Claudio. Alô. Alô. Bom, então, voltando aqui no assunto inclusão digital, a gente falou aí de como o programa começou, a gente falou dos telecentros que a gente instalou, da doação de computadores, depois da identificação da necessidade de desenvolver conteúdos, de buscar conteúdos para a gente poder atender melhor as comunidades que são atendidas pelo CERPRO. A gente implantou essa escola, ela está implantada, já está à disposição para qualquer instituição ou pessoa que queira usar. Os conteúdos estão lá, podem ser acessados ou de casa, ou de uma instituição, ou coletivamente, ou também pode ser baixado o conteúdo e instalado o produto Moodle e inserido os conteúdos dentro do produto Moodle e fazer uma escola local usando o conteúdo do CERPRO, que é um conteúdo já disponibilizado em TV Commons. Então, a gente chegou nesse ponto. para a gente falar de novidades, eu trouxe três exemplos, a gente tem muitos, se a gente for falar aqui dos exemplos que a gente tem da inclusão digital no Brasil, a gente vai fazer uma palestra só para isso e ainda assim vai faltar falar muita coisa. Mas, a gente listou aqui três para vocês terem noção de que forma que o CERPRO vem trabalhando e o que que já aconteceu e o que vai acontecer para frente. como que o programa de inclusão digital está se comportando. Aí, o primeiro item ali é a Secretaria de Trabalho do Distrito Federal. A Secretaria de Trabalho do DF, ela procurou o CERPRO porque nas delegacias do trabalho e nas cidades satélites do Distrito Federal, que são ali no entorno de Brasília e também no plano piloto que atende a população que procura os serviços da Secretaria, ela tem um espaço físico muito bom, ela tem um pessoal para atendimento já preparado para lidar com o público, mas ela não tem condições de oferecer, por exemplo, para as pessoas que vão lá dar entrada no seguro desemprego, uma oferta de formação, por exemplo, para que essa pessoa não receba somente o seguro desemprego, mas que ela receba o seguro desemprego e também tenha a oportunidade de se capacitar em alguma coisa e aí se preparar um pouco melhor para o mercado de trabalho. Então, nós estamos agora desenvolvendo a parceria com a Secretaria do Trabalho do Distrito Federal justamente para isso, para montar telecentro nas unidades de atendimento da Secretaria e estender o trabalho que a Secretaria faz também para a formação de trabalhadores desempregados ou da comunidade que vive em torno, próximo à instalação da Secretaria e que queira fazer a formação dos nossos conteúdos. A outra parceria que é bastante interessante que a gente traz como exemplo é a parceria com o CASA, o Centro de Atendimento Socioeducativo de Formosa, Goiás que trata meninos que estão cumprindo medida socioeducativa privada. Então, lá eles têm uma quantidade de adolescentes que são levados pela justiça em função de conflito com a lei. Esses meninos ficam lá, meninos e meninas, porque lá é misto, eles ficam lá cumprindo um período deles da medida socioeducativa e depois eles saem depois de cumprir esse tempo sem nenhuma preparação, sem nenhuma modificação no sentido dele ter melhorias para que ele possa sair daquela situação de vulnerabilidade que ele se encontra. Então, essa parceria ela tem um propósito de levar para o CASA os nossos conteúdos para formar os adolescentes que estão cumprindo medida lá no centro. Nós já estamos na fase, já cumprimos pela fase da formação de tutores. O que é isso? Os educadores sociais do CASA, eles receberam pelo SERPRO formação de tutoria, então eles são agora tutores, nós vamos entrar com os nossos conteúdos e os próprios educadores sociais do CASA vão fazer a tutoria em sala de aula para os alunos nos nossos cursos à distância. Está certo? E depois a gente fala da disponibilização de novo curso, que é a busca de novos conteúdos para a gente poder ainda oferecer, ter um catálogo maior de cursos a oferecer e também na disponibilização de novos cursos a gente tem uma outra coisa também que é interessante dizer para vocês. Por exemplo, digamos que vocês sejam uma instituição que tem material pronto, material rico e de bom nível que serve para a formação presencial, mas esse material não está na modalidade de ensino à distância. Nós podemos pegar esse material, transformar ele em material de ensino à distância, colocar ele no nosso ambiente e disponibilizar esse material para que todo mundo possa fazer o uso dele. Nós podemos também, se vocês tiverem interesse e necessidade na formação de tutores, nós podemos ajudar vocês na formação de tutores. Nós podemos, se alguém tiver interesse, alguma instituição, na instalação do Moodle, o Serpo já tem uma experiência bastante avançada em tecnologia em tecnologia mudo. Nós também podemos ajudar vocês. E nós podemos ajudar também, é claro, com a instalação de novos teleacentros e também com a nossa experiência no campo da inclusão digital. Eu vou parar por aqui, não sei se o Pastore e o Felipe... Ah, sim. Agora vai entrar o Felipe e vai falar mais um pouquinho, aí depois a gente abre aí para a interação com vocês. Só nos próximos passos, então, além dessa disponibilização de cursos, a gente também pensa na migração para a nova versão do Moodle, que é a 2.2 agora, mas aí, para a gente fazer a adaptação dos cursos que foram desenvolvidos em 1.9 para o Moodle 2 e nos que foram desenvolvidos, já tentar desenvolver nessa nova plataforma. Um estudo para... A gente já tem feito testes para disponibilizar os conteúdos em dispositivos móveis, tablets, celulares, etc. O Moodle 2 já tem um tratamento bem melhor, ele já tem um tratamento próprio para isso, que a gente pode tentar explorar, a gente ainda está em fase de estudo. E nos cursos que a gente tem desenvolvido, agora a gente também tem usado, tem tentado usar quando é possível essa lógica de jogos, seriam assim, serious games, jogos sérios, algum jogo para tratar a educação, uma nova forma, uma forma mais lúdica, mais divertida, vamos dizer, de tratar algum tipo de conteúdo quando encaixar. A gente já tem, a gente desenvolveu dois cursos que tiveram jogos, a gente está tendo uma equipe lá que está estudando.